CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM News informa urgente Poderoso terremoto sacode a costa de Taiwan Um sismo de magnitude 7.5 foi registrado nesta terça-feira Às 23 horas e 58 minutos, horário local, perto da costa de Taiwan Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS A profundidade do terremoto foi de 11.4 quilômetros O abalo foi muito raso e pode ter provocado grande destruição E muitas vítimas e feridos Após o terremoto, foi declarado um alerta de tsunami Para as regiões costeiras do Japão A Agência Meteorológica do Japão observa que deverão ser registrados Grandes ondas de até 3 metros de altura O alerta em questão foi decretado para as ilhas de Oyehama, Miaiko e Okinawa E você, caro leitor e ouvinte, o que acha de tudo isso? A é ISA Verão, T Kenseth, Babまり, a Miaiko e ideia Só para o segundo caminho Uma das triâng like ane xibet5 Há바 ejo em análise Háda, há 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 há, já há 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 dê Certo de Dead Хibet 6 Controle da Osaka Reducada Música Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais Música